Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago descontos, ofertas, novidades, sua sugestão que é deixada aqui nos comentários, das Casas Bahia, numa pesquisa de preços. E se gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, inscreva-se aqui. Sempre compartilho várias lojas para comparação de preços e vocês escolherem a sua preferida. Meu muito obrigado aos inscritos, aos que estão chegando e se inscrevendo no canal. Eu encontrei por aqui guarda-roupa flex com espelho, 4 gavetas, 1.599,99 ou em 10 de 160. Jogo de panelas Tramontina, Toronto, tampa de vidro, 6 peças, 367,90 ou em 10 de 36,70. Passadeira Vapor Cadence, 109 ou em 3 de 36,33. Smart TV de LED, 55 polegadas, o HD, 4K, LG, tem Wi-Fi, Bluetooth, HDR, Inteligência Artificial e muito mais. 3.299 por 2.799 ou em 12 de 233,25. E se gosta de pesquisa de preços, deixa seu gostei para ser recomendado no próximo vídeo. Smartphone Samsung Galaxy A71, 128 GB de armazenamento, tela infinita de 6.7, câmera traseira quadrúpula, leitor de digital na tela, 6 GB de RAM, processador Opta-Core, 2.199 ou em 11 de 199,91. Aparador Buffet, 399,90 ou em 6 de 66,65. Uma das sugestões deixadas nos comentários, agradeço a todos pela participação. Jogo de panelas antiaderente Tramontina Alabama, 5 peças, R$ 402,99 ou em 10 de 40,30. Cozinha modulada, 10 peças, 9 arapongas, R$ 1.469 ou em 10 de R$ 146,90. Fogão Consul 4 Bocas, acendimento automático, R$ 1.259,00 por R$ 899,00 ou em 8 de 112,38. Conjunto Sala de Jantar com 4 Cadeiras Siena Móveis, R$ 539,90 ou em 12 de 44,99. Fricadeira Senhora Airfryer Mondial, 3,5 litros, R$ 399,90 ou em 6 de 66,65. Beliche com baú e nicho, R$ 629,90 ou em 12 de 52,49. Notebook Samsung Dual Core, 64 GB SSD, tela Full HD de 13,3, Windows 10, R$ 2.699,00 ou em 10 de R$ 269,90. Ventilador de mesa a ar no 40 cm, R$ 299,90 por R$ 279,00 ou em 3 de R$ 93,00. Aparelho de Jantar Chá e Sobremesa OX Ford Cerâmica, 20 peças. Vem pratos rasos, pratos fundos, pratos de sobremesa, xícaras e pires de chá de R$ 212,60,00 com desconto por R$ 179,90 ou em 6 de R$ 29,98. Tablet Samsung Galaxy, e olha isso, com Wi-Fi, 32 GB de armazenamento, 2 GB de RAM, tela de 8 polegadas, câmera traseira de 8 megapixel, frontal de 2 megapixel, Android 9.0, R$ 854,10, uma vez no cartão ou boleto, ou R$ 949,00 em 5 de R$ 189,80. Liquidificador mande ao turbo, 1.200 watts, 12 velocidades, R$ 149,90 ou em 3 de R$ 49,97. Sofá de canto, 5 lugares, Toronto, tecido suede, almofadas soltas, floridas, R$ 899,00 ou em 10 de R$ 89,90. E não esqueça, ative o sininho das notificações para não ficar de fora da próxima pesquisa de preços. Cotos top a gás, 4 bocas, com subvolt, com vidro temperado, R$ 539,90 por R$ 419,00 ou em 4 de R$ 104,75. Aparelho de jantar, chá e sobremesa Oxford, 30 peças, R$ 379,90 por R$ 329,90 ou em 10 de R$ 32,99. Pratos rasos, pratos fundos, pratos de sobremesa, xícaras e pires de chá. Brincadeira sem óleo, Airfryer Mondial, 5 litros e meio, R$ 549,90 ou em 7 de R$ 78,56. Cama box casal, mais colchão Ellen, e olha isso, molas em sacadas, R$ 999,00 ou em 10 de R$ 99,90. Secador de cabelo Saif, 2.000 watts, motor AC profissional, de R$ 274,88 por R$ 219,90 ou em 4 de R$ 54,98. Smartphone Samsung Galaxy A51, 128 GB de armazenamento, tela infinita de R$ 6,5,00, câmera traseira quádrupla, leitor de digital na tela, Android e processador Opta-Core R$ 2199,00 ou em 11 de R$ 199,91. Kit com duas mesas de cabeceira, retrô, uma gaveta, R$ 249,91 ou em 4 de R$ 62,48. Cafeteira elétrica Filco, até 38 cafés, R$ 279,90 ou em 5 de R$ 55,98. Panela de pressão Tramontina Vancouver, 4,5 litros, R$ 185,00 ou em 6 de R$ 30,83. Poltrona Lira, R$ 301,96 ou em 12 de R$ 25,16. Pesquise Poupe, venha sempre conferir as pesquisas de preços compartilhadas por aqui. Conjunto Especial Mondial, venha, espremedor, batedeira e liquidificador, R$ 259,90 por R$ 249,90 ou em 4 de R$ 62,48. Vassoura Mágica, com cerdas giratórias, R$ 114,90 ou em 3 de R$ 38,30. Sofá Austin, olha isso, retrato reclinável, com molas no assento e almofadas, R$ 2.069,90 ou em 12 de R$ 172,49. Cozinha Completa Compacta Xangai Plus Multimóveis, R$ 699,90 ou em 12 de R$ 58,32. E deixa aqui nos comentários qual é o produto que você quer ver no próximo vídeo. Smart TV de LED 32 polegadas HDLG, tem inteligência artificial, HDR, Quad-Core, Bluetooth, HDMI e USB de R$ 1.574,90 com desconto R$ 1.349,00 ou em 12 de R$ 112,42. Conjunto de panelas Brinox, 6 peças, e olha isso, com revestimento antiaderente cerâmico e tampa de vidro, com saída de vapor, R$ 514,90 por R$ 499,90 ou em 10 de R$ 49,99. Forno elétrico Fischer Gourmet Grill Bancada, 44 litros, de R$ 679,00 por R$ 545,99 ou em 7 de R$ 78,00. Escova Rotativa Filco, R$ 149,90 ou em 3 de R$ 49,97. Lavadora Brastempi, com ciclo tira manchas, 12 quilos, R$ 2.398,50 por R$ 1.749,00 ou em 10 de R$ 174,90. Pipoqueira Mondial por R$ 139,90 ou em 3 de R$ 46,63. Máquina de costura Singer Doméstica, R$ 899,90 ou em 8 de R$ 112,49. Refrigerador Electrolux Top Freezer, com dispenser de água, 382 litros, R$ 2.699,00 ou em 12 de R$ 224,92. Smartphone Motorola Moto G8 Play Onyx, 32 GB de armazenamento, tela Max Vision de 6,2, HD, câmera traseira tripla, Android 9,0, processador Octa-Core, de R$ 1.299,00 por R$ 999,00 ou em 12 de R$ 83,25. Fogão Consul Cinco Bocas Mesa de Vidro, R$ 1.699,00 por R$ 1.655,00 ou em 10 de R$ 165,50. Conjunto de mesa para sala de jantar, 6 cadeiras, R$ 1.152,00 ou em 10 de R$ 115,20. Saqueiro Tramontina Búzios, 24 peças R$ 59,90 ou em duas de R$ 29,95. E é isso meus amores que pude mostrar para vocês, espero que tenham gostado do vídeo, inscreva-se aqui no canal, todos os dias compartilhe pesquisa de preços, achados e novidades e a sua sugestão que é deixada aqui nos comentários. Deixa seu like para ser recomendado no próximo, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.